Finalmente chegou, meus amigos, o trailer que a gente esperava desde a nossa vinda a esse universo. Desde aquele acidente no quarto dos seus pais que resultou no seu nascimento. E desde aquele momento, você já sabia o seu propósito. E o seu propósito era jogar Sparking Zero. Mas por enquanto a gente só tem um novo trailer pra gente assistir. Então tente não morrer antes de cumprir sua meta de vida. Isso seria terrível. Mas é, galerinha, vamos falar um pouco desse último trailer de Dragon Ball Sparking Zero e comentar ao vivasso o que eu achei de cada ponto. Quer dizer, ao vivo pra mim. Pra você que tá assistindo, tá tudo editado. É. E já adianta que eu gostei muito desse trailer novo dos rivais, focado no Goku e no Vegeta, mas não tanto quanto eu achei que gostaria. Segura aí que eu vou te deixar com essa pulguinha atrás da orelha por enquanto pra gente falar de tudo que eu gostei nesse trailer. Já de começo eu posso dizer que eu adorei os gráficos dos personagens nesse céu cheio de que deixa o jogo bem parecido com algumas cenas do anime, movimento. Expressões sociais do Goku e do Vegeta não tem outra forma de descrever elas a não ser no ponto. Tipo assim, no ponto, meu amigo. As animações estão super fluidas, em lindos 60 quadros por segundos cravadinhos. E se eu não tiver perdido a luta diária com o meu programa de edição, você vai conseguir testemunhar em toda a sua glória. Os efeitos de partículas nas auras e rajadas de ki estão lindíssimos e prontos pra torturar meus olhos portadores de astigmatismo. Os efeitos das pancadas do personagem estão... Olha só esse Goku depois de tomar um chutão no bucho. E uma coisa que de vez em quando é engraçada, mas eu achei bem legal, é o efeito de física realista nos cabelos dos personagens. Eles reagem de acordo com os impactos que o personagem está recebendo realisticamente. E reagem também aos efeitos de transformação. E por mais que o personagem quando vai se transformar tem um efeito de silhueta, ainda dá pra você ver frame a frame o cabelo do Goku subindo antes dele virar Super Saiyajin por completo. É impressionante. Sim, o Super Saiyajin não é mais uma simples troca de modelo. Tem uma transição muito bem feita agora, ao invés dele ser simplesmente peidado pra fora, que nem no Budokai Tenkash 3. E por causa de um corte muito maroto que o editor de vídeo fez, a gente não sabe como isso vai funcionar com o Super Saiyajin 3. Por falar nele, olha isso aí. O cabelo reage até o vento. Olha o cabelão do Super Saiyajin 3 se esvoaçando. Que lindo. Que lindo demais. Mas lembra que eu disse que esse sistema é um pouco engraçado às vezes? Bom, isso é porque o único jeito de você ter uma física de cabelos realista que funciona do jeito que você espera 100% do tempo é com um cabelo realista. E eu não preciso nem falar que o cabelo desses dois é uma coisa de maluco, né? É, só bagunça. E isso gera um frame muito comédico, me fez rachar os bicos aqui. Fora que as duas entradas pro show do BTS com o Shin-Chon-Chon-Chin do Vegeta são tão vives que o cabelo dele conseguiu até uma entrada pra dentro do pescoço dele. Inclusive, eu não sei se eu sou um dos primeiros a notar isso, mas tem um frame aqui que o Goku fica completamente calvo, tá ligado? Olha isso aqui. Você acha que calvície é brincadeira? O combate parece ser o que a gente tá acostumado do Budokai Tenkaichi 3. Eu ouvi um amém? Com os nossos duplos dashes pras costas do inimigo, pra propriamente descer ali a porrada. Inclusive, dois movimentos que são marcas registradas da série Budokai Tenkaichi estão presentes aqui. O quebra-costas. E o batizado por mim e meus amigos de soco laxante. E se você não entendeu a lógica, ela é o seguinte. A gente tem aqui também um novo efeito visual muito interessante que consiste em cada vez que o personagem acertar um golpe super forte que vai mandar o inimigo voando pra longe, a tela vai escurecer por alguns frames e mostrar somente as silhuetas dos dois personagens. O que dá ainda mais a sensação de lapada seca pro golpe. Essa é uma sacada que eu achei sensacional. Outra coisa que enfatiza o personagem na tela é um contorno na cor branca que cobre ele sem certos ataques. E principalmente se ele for gigante, como vemos aqui com o Vegeta na forma Ouzaru dele. Que digas-se de passagem, diferentemente do Budokai Tenkaichi 3, tem um tamanho condizente com um dos mamakos gigantes do anime e do mangá de Dragon Ball. E em teoria é que no PS2 eles eram meio anão por dois motivos. Primeiro, a luta não ficar muito confusa pois o sistema de combate não foi projetado pra enfrentar inimigos grandes demais. E o segundo era que fazer um personagem tão grande pra renderizar no jogo em tempo real ia fazer o coitado do PS2 se explodir. Mas com os raros que a gente tem hoje, o segundo problema é inexistente já faz um bom tempo. Mas eu tô muito curioso pra ver como é que eles vão resolver o primeiro problema. Porque mal dá pra ver o Goku aí. As transformações, como sempre, ganham golpes únicos só dela. Como o combo do Super Vegeta, a voadora do Volt Peguei do Goku Midi do Super Saiyajin, o ataque perfurante do Majin Vegeta, aqueles ataques que o Vegeta usa a pressão do ar como Super Saiyajin Deus no filme do Broly, e também do mesmo filme, as duas novas técnicas do Goku, que é aquela que imobiliza o inimigo que provavelmente vai ser um utilitário que gasta seu estoque de mag power, como o raio paralisador do Piccolo, ou a psicocinese do Frieza, que são indefensáveis. E também o mais novo Odama Rasengan do Goku. O cara rouba tanta técnica dos outros, tá roubando até de outro anime agora, tá ligado? Ai, nem adianta vir com... Ah, Deus, é só o Kamehameha que não é dele. É mesmo. Kaioken Genkidama, Senhor Kaiô, Zanzu Ken, Mestre Kame, Taioken, Tashi Han, o cara roubou até o Kenzan do Kuririn. Padrão! Mas é por aqui que termina minhas observações positivas e começam as minhas preocupações. Por favor, não encare isso como rei pra cima do game, porque não é. Pois quanto mais você ama uma coisa, mais você critica ela. E tenha em mente que esse jogo ainda tá em desenvolvimento, e tudo que eu citar aqui pode ser consertado até o lançamento. E calar essa minha boca que tanto profere heresia. Bom, eu acho que todos os meus problemas com esse trailer vão ser provenientes do que eu acabei de falar. O jogo ainda tá em fase de desenvolvimento, e muitas das coisas não estão finalizadas ainda. E eu, inclusive, acho que esse trailer aqui foi feito em uma build mais antiga do que o trailer anterior que tivemos lá no The Game Awards. A começar pelo fato de que aquele outro trailer tá bem mais bonito em questão de gráficos, na minha opinião. Eu acho os modelos mais bonitos, a iluminação mais bem feita, e principalmente o cenário me parecia bem mais polido do que o que a gente viu aqui. Inclusive a mecânica de ondas de choque que aparece no trailer anterior quando o Vegeta chapuleta o Kamehameha do Goku, e a montanha abaixo dele cai com a pressão do golpe, não tem nem vestígios dela aqui nesse novo. Nem nos golpes, nem nas explosões de poderes, em nada. Mas esse não é o maior problema. Pois a galera já vinha reclamando do cenário estar realista demais há algum tempo. Algo que no trailer anterior eu não tinha sentido. Mas nesse mais recente, sinceramente, também começou a me incomodar. Se o game lançar assim, tudo bem, não é nada que eu não consigo conviver com. Mas o problema aqui é que os modelos feitos em cel shading, pra lembrar a animação, não casam com o estilo realista do cenário. São dois estilos de arte diferentes que brigam entre si e são tão visualmente conflitantes que acabam competindo pela atenção do jogador. E isso piora ainda mais nesses exemplos aqui. Quando uma estrutura realista do mapa, como uma montanha, é destruída, ela peida uma textura em cel shading e fica muito estranha a interação entre um elemento realista com um efeito estilizado. Novamente, esses dois estilos não se casam. E, novamente, não é algo que vá me impedir de aproveitar o jogo. O próprio palgote que eu fiz umas primeiras impressões recentemente é todo torto nessa questão. O jogo todo não se casa. Mas isso não me impediu de me divertir com ele. Mesmo o cenário em si tá faltando muito detalhe. As coisas que estão perto do jogador ali tá mais agradável aos olhos. Tá um pouco mais distante com uma textura chapada e distância de renderização baixa. E dá aquela sensação de filtro anisotrópico desligado, sabe? Eu sei que isso pode ser pra conseguir salvar um pouco de performance e rodar o jogo 60 FPS cravadinho. Mas, galera, esse jogo não tem nada super pesado pra ser tão exigente assim. Mesmo pra Unreal Engine 5 que tem a mania de ser pesado só porque sim, nenhum PC ou console moderno deveria ter dificuldade pra rodar jogos assim. É só olhar pros outros vários jogos que rodam sem problema a 60 FPS com os gráficos bem satisfatórios. Nessas marcas. Agora vem o sistema de combate que tá me deixando um pouco assustado. Apesar de eu achar que sim, o combate do jogo tá fluido e bem impolido, como eu disse no começo do vídeo. Em comparação com o Budokai Tenkashi 3, o jogo parece bem mais lento e truncado. Olha só esse combo do Goku comparado ao equivalente dele no jogo anterior. Percebeu como ele parece bem mais rápido e responsível no Budokai Tenkashi 3? É verdade. Outra coisa que prova que esse jogo não tá terminado é que no Double Dash do Goku aqui, em um frame, ele me lança esse quase T-pose aqui. E agora, meus amigos, me desculpem pela pedrada que eu vou dar em vocês agora. A pedrada que definiu o título e a thumbnail desse vídeo. E olha, eu não sei se foi a edição do vídeo que deu vários cortes e não deu pra ter noção total do sistema de combate. Eu detesto essa raça chamada editor de vídeo. E eu, como um deles, tenho quase certeza que o trailer foi editado de modo a esconder algo. E esse algo é Sparking Zero não é Budokai Tenkashi 4. Sparking Zero é, na verdade, Raging Blast 3. Meu Deus, Deus, não fala uma coisa dessa. Deus, isso é uma acusação muito grave. Não faça isso comigo. Meu coração é muito fraco pra esse tipo de coisa. De onde raios você tirou essa teoria? Bom, meu amigo, lógico que foi do cu. Calma, eu tenho algumas provas pra mostrar e vocês podem se decidir por si mesmos. Vamos a ela. O estilo de arte do jogo me parece bem mais próximo da série Raging Blast do que da série Budokai Tenkashi. inclusive nessa mania de querer cenários mais realistas. Na franquia Budokai Tenkashi temos os golpes de Rush que quando você acerta dá um play em uma mini cutscene não interativa que aproveita disso pra mostrar os ataques dos personagens dos melhores ângulos possíveis dando muito mais peso pra esses ataques. Já no Raging Blast boa parte dos ataques de Rush foram substituídos por uma mecânica de quick time events a curta distância que não persegue mais o inimigo. E ao invés de se aproveitar dos melhores ângulos de câmera pra deixar o ataque mais top não, o personagem vai fazer o ataque de Rush ali mesmo e é isso aí. Que focaria! O que deixa os ataques falando da maneira mais bem educada possível bem mais xoxos do que no Tenkashi 3. Agora falando da maneira não educada que deixa os ataques uma merda! Mesmo os ataques que o Raging Blast manteu como ataques de Rush não tem metade do peso que o Budokai Tenkashi 3 tem. E adivinha só com qual dos dois o Sparking Zero parece mais? Exatamente. Tá sentindo a pressão, né? Acabou não. E percebeu também como os personagens desse jogo aqui tão bem mais magros do que o comum pra Dragon Ball? Até o Super Vegeta não tá tão blindão quanto ele deveria tá. Todos sabemos que ele toma suco de café da manhã. E até a nova mecânica de rebater ondas de Ki que vai ser muito bem-vindo em um jogo da série Budokai Tenkashi sabiamente tinha uma mecânica super parecida tipo assim idêntica. Isso já começou a me dar alguns calafrios. Outra coisa é que a Spiteum Soft desenvolvedora tanto da franquia Tenkashi como da franquia Raging Blast tinha toda a intenção de matar a série do PS2 na transição pra geração do PS3 e Jackbox 360. Raging Blast foi feito pra substituir Budokai Tenkashi e isso nunca foi segredo. Nunca serão! Jamais serão! Nunca! Tanto que boa parte das mecânicas de Budokai Tenkashi 3 está em Raging Blast 1 e 2. Mas como o sistema de combate de lá foi refeito eles perderam todo o peso apelo e identidade pra poder se encaixar em um jogo com um combate bem mais leve e cadenciado. E eu tô sentindo um pouco disso em Spiteum Zero pelo que eu vi. Outra coisa que esse jogo aqui tá herdando de Raging Blast que eu simplesmente odeio, desprezo e se tivesse caído no meio da rua pedindo ajuda eu passava por cima é Kamehameha Pino. Spiteum Soft por favor me dá um chute no saco mas não me lance com o Goku Super Saiyajin 3 disparando um Kamehameha dessa finura. Sabe qual foi a última vez que o Goku fez um Kamehameha tão broxante quanto isso aqui? No Dragon Ball Clássico na primeira vez que ele soltou um Kamehameha na vida dele. Quer dar o Goku essa mixaria? Ótimo dá pro Goku aqui e olha lá tá me dizendo que o Gohan Super Saiyajin 2 no Budokai Tenkaichi 3 fazia isso aqui e o melhor que um Super Saiyajin 3 consegue é isso? Que porcaria, hein? Grosso, Spiteum eu gosto grosso eu quero um Kamehameha grosso que faça a imponência de um cara que pode explodir o planeta com facilidade se ele quiser pro meu inimigo vejo essa onda colossal de Ki chegando e se topar bom e não que ele ria da minha cara caceta a impressão que eu tive é que a Spike Chunsoft tava fazendo um Raging Blast 3 a Bandai chegou e falou no ouvidinho dele vamos falar que a Budokai tem caixa que vai vender mais, bobo porque assim as outras questões relacionadas a gráfico podem ser resolvidos num instante a verdade é que a parte gráfica de um jogo é a última coisa desenvolvida a parte visual só é focada quando todo o resto do jogo já tá pronta e o trabalho pesado já foi feito são as mecânicas e sistemas lógicos que levam anos de desenvolvimento e esse joguinho aqui já tem 5 anos de produção nas costas e mudar essas partes é muito mais complexo na programação do jogo e leva tempo mas eu só sei de uma coisa a franquia Budokai tem caixa e a franquia Dragon Ball como um todo só chegou até aqui só virou titã por nossa causa nós os fãs que adoramos e consumimos os conteúdos que vem dela desde a nossa infância e eu disse mais cedo que quanto mais a gente ama uma coisa mais a gente critica mas também há um outro lado nessa mesma moeda enquanto o amor por algo pode abrir os olhos de alguém pros defeitos daquilo que ama ele também pode cegar ou pra fingir que tudo tá perfeito afinal de contas você não quer ver eu só sei que não quero que a nostalgia e o amor que eu sinto por essa franquia me faça ter um produto pior porque eu tive medo de apontar defeito e não tem essa de ah, espero o jogo sair pra eu poder falar cara, isso é o equivalente de ah, espero o avião cair pra você poder rezar eu sei que o que me foi prometido foi um Budokai tem caixa e eu quero um Budokai tem caixa o Kamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehame